Ô sentação, fora do normal, quem tem motor faz amor, quer não tem, passa mal Ô sentação, fora do normal, quem tem motor faz amor, quer não tem, passa mal Hoje tem baile funk, me arrumei bonitinho, chamei no ID da bandida Quando der meia noite nós vai te buscar, convida suas amiguinhas, tá bom? Conta pra ninguém, também não pode tirar foto Quando amanhecer eu vou levar vocês pra dar um LED e helicóptero A pegação rola no ar, aproveita que eu tô bancando Enquanto geral tá dormindo, ninguém tá sabendo, mas nós tá loucrando, vem Ô sentação, fora do normal, quem tem motor faz amor, quer não tem, passa mal Ô sentação, fora do normal, quem tem motor faz amor, quer não tem, passa mal Ela sabe como impressionar, põe o cordão pra fora que elas morrem Tô de RR, guarda da Oakley, a mulherada entra em choque Eu sei que ela sabe o que é bom, eu sei que ela sabe o que é bom Vê que é o da leste, o leão da baixaria, até a santinha, desce até o chão Chamei a santinha, chamei a sarada, pra dar um rolê em alto mar E quando a lancha parar é que a festinha vai começar Porque ô sentação, fora do normal, quem tem motor faz amor, quer não tem, passa mal E quando a lancha vai começar, quer não tem, passa mal Obrigado.